Gabriel, a vocação é um dom de Deus, é um chamado que o Senhor nos faz, nos faz a todos. Qual a sua vocação? Como você sente o chamado de Deus na sua vida? E como essa vocação é colocada em serviço dos seus irmãos aqui na nossa paróquia? Eu aprendi que, principalmente nos últimos três anos, através do movimento dos focolares, que o amor, acima de qualquer coisa, ele é exposto nas atitudes. E você é convidado a amar o irmão, porque Jesus está nesse irmão. A igreja inteira fala isso, mas é legal a gente lembrar. Então, eu creio que minha vocação é amar. Minha vocação é amar o irmão, seja esse irmão difícil de aturar ou não, seja esse irmão maravilhoso ou difícil, mas a minha vocação é amar esse irmão. E aqui na paróquia, essa experiência de amor eu faço através também da pastoral da liturgia. O salmista nos diz que o homem justo florescerá como a palmeira e florirá como os cedros que estão no Líbano. Você já esteve no Líbano, você que é de origem libanesa, você tem vontade de estar no Líbano, de conhecer? Fala um pouquinho. O que é o Líbano para você? O Papa João Paulo II nos diz que o Líbano é mais do que um país, uma mensagem. O que você pensa sobre o Líbano, onde estão as suas raízes? Eu sou apaixonado pelo Líbano, morro de vontade de conhecer a casa de São Charbel, o mosteiro de São Charbel. Eu morro de vontade de conhecer também a cidade da minha mãe, Cálcaba, que é pequenininha, eles falam que é minúscula. Mas é ali que eu sinto que a minha fé nasceu, sabe? Eu sinto que a fé passa de geração em geração também. E ali eu sei que o meu tataravô, padre, celebrava a missa, eu tenho vontade de entrar nessa igreja de São Elias. Eu tenho vontade de... com certeza eu tenho vontade de conhecer. Eu não fui ainda, mas eu com certeza vou, não sei quando. Mas eu sou encantado por toda a cultura, por toda a história daquele país. Eu concordo plenamente com o nosso beato João Paulo II, que ele... Ele dizia mesmo, o Líbano é uma mensagem, é... É lindo, eu morro de vontade de ir e rezar lá. Tenho vontade de conhecer essas igrejas todas e conhecer a Gruta de Santo Antão. Esses lugares todos que eu sei que tem lá. Gabriel, você falou que tem um avô padre. Quer dizer, o seu sobrenome é Ruri, quer dizer padre, justamente. Mas explica melhor aqui para nós, para o pessoal que nos acompanha em casa, o que é ter um avô padre? É engraçado, as pessoas não entendem. Mas só para explicar. No rito maronita, os homens casados podem ser ordenados padres. Logo, é autorizado pelo Papa, através do patriarca. No rito maronita nós temos um patriarca além do Papa, então... É autorizado, como a gente brinca no Brasil, eu não sou filho bastardo de ninguém. É autorizado, é uma outra cultura. Eu acho que o ideal, que normalmente a gente estranha aqui, é você pensar assim, uma outra cultura, uma outra forma de ver. E eu acho muito bonito isso. Não tenho nada contra. É uma outra cultura. Às vezes aqui no Brasil as pessoas estranham. É uma outra cultura. Mas sim, eu sou tataraneto de padre. Sabe que, Gabriel, seja no Oriente, seja no Ocidente, a devoção à Nossa Senhora, à Nossa Igreja Católica, é muito forte. Porque ela entende tudo sobre Jesus. E uma das invocações de Nossa Senhora na Ladainha, lá no Líbano, é justamente Nossa Senhora invocada como cedro do Líbano. Porque, ao mesmo tempo, é altiva e tem raízes muito profundas. O que é a devoção à Nossa Senhora para você? Como você vive essa devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus? Nossa Senhora, para mim, ela é a tradução para mim de como ser santo. Eu tenho um carinho tão grande por Maria, que eu descobri há pouco tempo, sobre a consagração dos escravos de Nossa Senhora. Escravos, por amor, da Virgem Santíssima. E eu até fiz. Uma das formas que você tem para você mostrar são imagens ou escapulares. Eu tenho essa imagem. Eu sou escravo de Maria, eu sou, por amor, escravo de Maria. Em Cristo, por ela. O que significa isso para mim? Muito simples. Com ela, eu aprendo como ser verdadeiramente cristão. E eu me jogo nas mãos dela e eu falo, sou todo seu. E essa escravidão de amor, ela é para todas as formas de vida. Você pode ser casado, você pode ser leigo, você pode namorar, você pode casar, enfim. Você pode ser padre e você pode ser escravo de Maria. Então, assim, eu tenho um amor gigantesco. E ela não é à toa que ela é comparada com o cedro do Líbano. Pelo todo significado que tem o cedro do Líbano, do todo o Velho Testamento. Então, ela, na minha vida, ela é tudo. Ela me leva a Jesus. E eu falo que ela é a única pessoa que consegue ser, né? Todo mundo fala, a igreja fala, né? Ela é mãe de Deus Pai. Aliás, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filha, esposa do Espírito Santo. Então, ela contempla a trindade de uma forma que a gente não consegue contemplar. Ela contempla. Então, ela me leva a Deus. Eu a amo de todo o meu coração, toda a minha alma. E tem até um testemunho, uma vez, de tanto conversar com um amigo meu, pastor protestante. Ele adquiriu um respeito a Maria, assim, através da minha vida, através da minha forma de ser como Maria. Então, eu acho que Maria, de fato, nos leva a Deus. Nossa Senhora nos recomenda que nós devemos fazer tudo o que Jesus mandar. Ou seja, que devemos conhecer, viver, amar a palavra de Jesus. E o ícone é a palavra de Jesus, que ao invés de estar escrita com letras, está escrita com tinta e formas. O ícone é uma página do Evangelho. Acompanhe o ícone da noite de hoje para ajudar em sua oração e meditação. O ícone de Nossa Senhora, Mãe Santíssima. Neste ícone, Maria apresenta o menino Jesus para o espectador. A Santíssima Virgem está segurando o menino Jesus no braço esquerdo e apontando para ele com a mão direita. Sua cabeça um pouco inclinada para ele. O menino Jesus também se inclina para a esquerda. Ele abençoa com a mão direita e tem o livro da lei eterna em sua mão, junto com a de Nossa Senhora. O santuário representa o reino em que moram Maria e o Senhor do Céu e da Terra. A Mãe, a Senhora do Paraíso, está vestida com um manto de púrpura, uma cor reservada para os reis e rainhas, que indica que ela é a Mãe do Rei. Os dois pavões simbolizam a vida eterna, assim como a lateral do santuário também nos simbolizam. As figuras são feitas para o Divino, para o reino da Glória Eterna. Você está acompanhando o nosso programa Memórias do Líbano, nesta noite que o Senhor nos deu como um dom, vindo de Deus, vindo do céu. Que Deus abençoe você, que este ícone ajude também você na sua meditação, no seu encontro com o Senhor. Por falar de encontro com o Senhor, Gabriel, você que está aqui hoje sendo entrevistado, como é a sua devoção a São Charbel? Eu conheço você, sei que você tem devoção a São Charbel. Fala um pouquinho de São Charbel para o pessoal que está lá em casa, para que também eles possam conhecer esta pessoa, este sacerdote, este homem santo, este homem de Deus. A minha história com São Charbel é desde bebê. Porque em casa São Charbel apareceu, porque quando minha avó veio do Líbano para cá, com a minha mãe e a família, ela levou um vidrinho com óleo de São Charbel, porque o corpo dele jorrava óleo e sangue. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe passa o óleo de São Charbel em mim e tal. E para mim, São Charbel é o santo que me ensina a me doar a Deus no irmão. Por mais que São Charbel viveu só num mosteiro, conviveu com poucas pessoas, eu não consigo achar que a espiritualidade de São Charbel é de uma mão única. Ou seja, só ele e Deus. São Charbel dentro de um mosteiro, ele mostrou para o mundo inteiro como você amar. De tantos os sinais que aconteceram dele, todos os milagres. Mas assim, o meu contato com São Charbel é assim, como se eu tenha um grande amigo em casa, sabe? E é tão engraçado que os meus amigos sabem de São Charbel. Eu tive amigos que estavam doentes, eu dei o óleo de São Charbel, que é a relíquia do corpo dele, o óleo é considerado uma relíquia do corpo dele. Então, eu dei desse óleo para eles, eu tenho amigos que recentemente eu dei desse óleo porque eu aprendi muito com São Charbel sobre a virtude da castidade. E eu dei para vários amigos falando assim, olha, reza e pede para Deus a graça da experiência da castidade através de São Charbel. E as pessoas conseguiram essa graça, essa experiência que é diária, mas conseguiram também por causa da interação de São Charbel. Então, São Charbel para mim é tudo isso, ele é alguém que me ensina acima de qualquer coisa. E o milagre que eu mais acho, é o primeiro, mas eu acho também lindo dele, é porque ele uma vez pediram no mosteiro, o irmão maior deu ordem para não rezarem à noite, então ele não foi avisado e ele acendeu naturalmente à noite. E aí aconteceu que os irmãos colocaram nele na lamparina, em vez de azeite, colocaram água. E aí ele acendeu, ele não sabia de nada, ele acendeu e acendeu a luz no lugar. E aí depois o irmão maior foi brigar com ele, quando viu que tinha água e soube que ele não tinha sido avisado, ele que pediu perdão para São Charbel, de joelhos. Então, eu acho lindo, São Charbel, essa história, eu acho, é o primeiro milagre, mas eu acho mais bonito, assim. Aqui em nossa paróquia de São Charbel, você pode participar também da novena de São Charbel, que nós fazemos todo domingo, às 11 da manhã, invocando as bênçãos de Deus, sob a intercessão de nosso Padroeiro. A nossa liturgia, nós celebramos sempre às 11 e meia da manhã, e a nossa liturgia acontece em três línguas, em português, em aramaico, as partes mais tradicionais, e também algumas partes em árabe. Por isso é importante você conhecer um pouquinho mais de algumas palavras em árabe. Hoje nós falamos de Nossa Senhora, então vamos aprender a dizer Nossa Senhora em árabe. Eu vou aprender também junto com você. Como é que eu digo Nossa Senhora em árabe, Gabriel? E a Adra, significa Nossa Senhora em árabe. E a Adra. Agradecemos a você, Gabriel, por sua presença, por sua entrevista, por seu testemunho. E você que nos acompanha pela TV Canção Nova, no programa Memórias do Líbano, não deixe de contribuir com o nosso projeto, Daime Almas, porque esse projeto, de fato, é a alma da nossa obra de evangelização. Para que esse programa continue no ar, e os demais programas, e também as obras de evangelização da nossa Canção Nova, precisamos de você, da sua generosidade, do seu apoio, da sua fidelidade. Daime Almas, participe conosco, participe do projeto de Jesus, da vontade de Jesus, Ele que nos ordenou, ide pelo mundo e evangelizai. E para que esta ordem de Jesus, de fato, aconteça, nós necessitamos dos meios. E os meios estão aí no seu coração, estão nas suas mãos, você pode nos ajudar. Nosso projeto, Daime Almas. Invocamos a bênção de Deus sobre você, sobre sua família, por intercessão de Nossa Senhora de São Charbel. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Volte para vós o seu rosto e vos dê a sua paz. Que Ele confirme a obra de vossas mãos, agora e para sempre. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. 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 A CIDADE NO BRASIL